Fala, Miraculous! Ainda bem que hoje é sexta e tem mais um Mundo Miraculous. E eu tava aqui doida pra compartilhar com vocês o que eu achei sobre o episódio Gorizila, que teve altas revelações. E se você ainda não viu esse episódio, corre pro Gloobplay. Tá difícil saber por onde eu começo, mas o que mais me deixou integra... Intrigada. O que mais me deixou intrigada foram as novas informações que tivemos da Senhora Grest. Primeiro, descobrimos que ela era atriz e protagonista de um filme. A minha mãe faz o papel principal. Nossa, eu não sabia disso. E como vocês devem ter reparado nos créditos, o nome dela é Emily. Também nos créditos apareceu um nome muito importante, o A.Bourgeois. A gente sabe que o nome do pai da Chloe é André Bourgeois. Só que eu acho muito difícil ele estar ligado à produção de um filme, já que ele é prefeito e muito ocupado. Por isso, talvez esse A seja de Audrey Bourgeois, a mãe da Chloe. O que explicaria o fato do Adrian e a Chloe se conhecerem desde pequenos. Provavelmente, as mães eram amigas. O fato da Audrey Bourgeois ser produtora reforçaria a teoria de que ela seria a chefe da Nádia. Pra quem não lembra, ela apareceu bem misteriosa, só de costas, no episódio da Rainha Repórter. Já que ela produziu um filme, faria sentido ela também trabalhar na televisão. O problema é que o nome da chefe é Arlete e não Audrey. Bom, mas o A.Bourgeois faria sentido mesmo assim. Será que a mãe da Chloe mudou o nome de Audrey pra Arlete? Será que ela fez isso pra se esconder? Ou será que eu tô pirando muito aqui nessa teoria? E agora voltando à Sra. Agreste. A gente viu que logo depois que o Gabriel e o Adrian assistiram a imagem dela na TV, um lugar desconhecido e muito sinistro apareceu. Como o movimento de câmera foi pra baixo, deu a impressão de que esse lugar fica embaixo da mansão Agreste. Será? A dúvida é como viria essa luz do teto que parece ser solar. Mesmo que esse lugar não seja embaixo da casa, ele deve ser ligado aos Agrestes. Porque a gente consegue ver ao fundo o mesmo símbolo que tem no esconderijo do Rock Moth. E eu vi diversas teorias sobre esse lugar. E uma delas diz que aquele tubo que aparece lá no fundo seria algum tipo de tumba ou caixão. E lá dentro estaria a Sra. Agreste. Como se ela tivesse algum tipo de sono pro fundo. Como se fosse num feitiço. Tipo a Branca de Neve ou a Bela Adormecida. Outra teoria que complementa essa é que o Gabriel Agreste estaria mantendo ela lá pra revivê-la com o poder absoluto. Além das teorias macabras, a Mia do canal Meu Desenho Favorito fez uma versão mais fofinha. Esse lugar, na verdade, seria o lugar onde o Gabriel e a Sra. Agreste se casaram. Tipo uma igreja. E o tubo ao fundo não seria um caixão. E sim um altar. Qual a teoria que vocês acham que faz mais sentido? A macabra ou a fofinha? Por enquanto, não dá pra afirmar nada. Mas provavelmente nós veremos mais cenas desse lugar em outros episódios. As questões relacionadas com o Gabriel Agreste são bem misteriosas. E vocês perceberam que só nesse episódio a gente conseguiu ver a transformação completa do Rock Moth? Asas negras cresçam! Outro acontecimento muito importante na família Agreste é a mudança da relação entre o Gabriel e o Adrian. Vemos que o pai desconfia que o filho seja Cat Noir. E essa suspeita já vem lá do episódio do Simon Mandor, onde ele reparou no anel do Adrian. Mas, por sorte, o fã maluco do Adrian ajuda a tirar essa desconfiança se passando por ele. Isso foi incrível! Eu ajudei o Cat Noir a salvar Paris do gorila malvado! Eu sabia que podia contar com você. Aliás, vocês lembram que no episódio Glaciate ele já tinha aparecido e a Marinette confundiu ele com o Adrian por causa da roupa? A única coisa boa da suspeita do Gabriel foi ver que, apesar dele ter esse jeito frio, ele realmente se preocupa com o Adrian e não quer que ele se machuque. Se você mesmo quer atinuar, se transforma, meu filho. Por favor! Se transforma! E no final é até fofinho, os dois juntos vendo o filme da mãe. Você devia ter confiado em mim. Nossa relação tem que se basear na confiança. Se você começa a me esconder coisas, acabo imaginando sempre o pior, entendeu? Mas a minha teoria é que essa construção da relação entre os dois não é por acaso. Acho que quanto mais o Adrian se aproximar do pai, mais vai ser difícil quando eles descobrem suas verdadeiras identidades. Porque se um não gostasse do outro, seria mais fácil serem inimigos declarados. Mas agora com essa relação mais próxima de pai e filho, vai ser bem mais complicado lidar com isso. E também com os dois mais próximos, o Gabriel pode manipular o filho. Essa é a teoria de que o Cat Noir iria pro lado do mal pra ajudar o Rock Moth a trazer de volta a Senhora Gresh. Já imaginaram se isso acontecer? Comentem aí embaixo o que vocês acham. Agora, chega de maldade e vamos falar de amor. Começando por Hashtag Adrinete. O Adrian mostrou novamente que carrega pra todo lado o amuleto que a Marinete deu pra ele. Ah, eles são tão fofos juntos! Ah, eles são mesmo. E quando ele segura a mão da Mari, rola todo aquele climinha mágico, hein? Bem que essa fofoca de que o Adrian e a Mari estariam namorando podia ajudar esse romance, né? O Adrian tá com a namorada num chafariz. Outro chip que também tá rolando é o Hashtag Ladrian. O Adrian confia tanto na Ladybug que ele é capaz de saltar no vazio e ele quase chamou ela de My Lady. Que é como o Cat Noir chama a Ladybug. Eu sabia que podia contar com você, My Lady... Ah, ah, Ladybug. E quando a Ladybug disse que ela confiava muito no Cat Noir, o Adrian chegou a ficar até meio vermelhinho de alegria. Ah, e uma curiosidade desse episódio é que essa cena onde a Ladybug vai salvar o Adrian é inspirada numa cena de Homem-Aronha, onde ele vai salvar a Mari Jane. Outra inspiração é que o nome Gorizila é uma mistura de gorila com o monstro japonês Godzilla. E a cena que o Gorizila escala o prédio e tenta se livrar de um helicóptero é uma clara referência ao filme King Kong. Olha, eu falei muito e ainda acho que falta coisa. Esse episódio foi muito legal, gente. Miraculous, o vídeo de hoje tá acabando, mas hoje às 20 horas no Gloob vai ter o episódio Winnet da Capitã Hard Rock. Sexta que vem nós vamos falar sobre ele. E não esquece de deixar os seus comentários. Nos vemos no próximo Mundo Miraculous. Curte, compartilha e se inscreve também, tá bom? Tchau, tchau!